Música Fala pessoal, tudo bem? Sou o chefe Fernando de Oliveira, diretor da escola do Padeiro e Confeiteiro localizada lá em Vinhedo. Espero a sua visita para fazer um curso. Bom, e hoje vou ensinar um pão de forma bicolor, muito legal, diferente, voltando aí a revista Padaria 2000. É uma empresa que eu trabalhei bastante tempo, acho que muitos de vocês já devem ter visto várias receitas. Estou de volta aí para trazer várias novidades, receitas fáceis, vendáveis, para você ganhar o dinheiro aí na sua padaria. Siga o passo a passo. Bom, vamos preparar o nosso pão de forma bicolor, feito com chocolate, muito legal. Começar pela massa. Farinha de trigo, 1 kg de farinha de trigo especial. Sal, 18 gramas. Estou adicionando um pouco menos de sal, já seguindo aí as normas. E 1,8 de sal. 10 gramas de melhorador. Fermento biológico seco, 20 gramas. Se você optar pelo fresco, 60 gramas. E o seco sempre misturando com a farinha de trigo. Açúcar refinado, 40 gramas. Leite em pó, 40 gramas. Creme de leite, o de caixinha. Não precisa ser o fresco, 25 gramas. Creme de leite, UHT. Manteiga, 75 gramas. Para padaria, pode também utilizar margarina bolo, mas sempre sem sal. Vou adicionar a água aos poucos. Água gelada. E vamos bater por aproximadamente 3 minutos em primeira velocidade e 10 minutos em segunda velocidade. Respeitando sempre a temperatura de massa final de 25 graus. Bom pessoal, massa pronta. Dividi em duas partes iguais. Lembrando, massa 25 graus de temperatura. Ponto de véu. Vou reservar em uma parte. E na outra parte, para fazer a massa bicolor, vou adicionar o cacau black da Bela. Vou adicionar o cacau black. E vou bater agora até homogenizar. Cacau black, 30 gramas a quantidade somente no final. Essa quantidade é apenas para metade dessa receita. Porque dividi em duas partes. E deixar bater apenas até homogenizar. Senão vai esquentar demais a massa. Bom pessoal, dividi a massa em duas partes. Massa branca. E a massa de chocolate, que eu utilizei o cacau black da Bela. E vamos cobrir com um plástico. E deixar a primeira fermentação por pelo menos uma hora. É muito importante essa etapa. Porque assim o seu pão de forma vai ficar com volume melhor. E também um miolo mais fibroso. Uma hora de descanso. Bom, depois de uma hora de descanso. Vou retirar o plástico. E vou dividir em quatro partes. Com aproximadamente 200 gramas cada parte. Porque eu vou utilizar uma forma de pão de forma tipo baby. Então, 400 gramas final de massa. Se você for fazer um pão de forma grande. Aproximadamente 300 gramas de massa. E agora, vou bolear. E vou deixar fermentando. Por pelo menos 20 minutos. Para depois fazer a modelagem final do nosso pão. Sempre coberta com plástico. Então, a massa já está fermentada. Só para reforçar, é importante. Uma hora de descanso. Divide. 20 minutos de descanso. Cobre com plástico. E deixa descansando. Claro, que vai depender também da temperatura ambiente. Se estiver quente, você pode diminuir um pouco esse tempo. De uma hora para 40 minutos. E de 20 minutos por 15 minutos. Vamos cobrir com plástico. E reservar por 20 minutos. Bom, depois do descanso da massa, dos 20 minutos. Vou abrir primeiro a massa branca. Polvilhando um pouco de farinha de trigo. Sempre na massa. Para evitar de grudar na bancada. E com o rolo, abrindo a massa. O ideal é sempre deixar descansar por 20 minutos. Para você conseguir abrir. Uma opção bem legal. Bicolor. Então, primeiro a massa branca. Vou deixar ela aqui do lado. E agora vou trabalhar com a de chocolate. Onde eu utilizei o cacau black. Da Bela. Que vai fazer uma cor bem legal. Sempre abrindo. Dá um descanso na massa. Depois volta para a branca. E abre. Tomando cuidado para não rasgar a massa. Agora venho com a massa de cacau. Coloco por cima da branca. Respeitando todas as dimensões. E começo a enrolar. Como se fosse um rocambole. Primeiro acertando a parte branca certinho. O importante agora é enrolar pressionando. Quanto mais apertado. Mais voltas você vai conseguir dar no seu pão. E quando cortar vai ficar com mais camadas. Então venha sempre apertando. Esse processo não dá para fazer na modeladora. Tem que fazer manual. Porque senão você vai pressionar todas as cores. E agora aqui no fim. Dou uma apertada. Só para finalizar. Está modelado o pão. Bom, agora vou colocar em uma forma de pão de forma baby. De 400 gramas. Já untei com spray. Vou colocar a massa com a emenda sempre para baixo. E aí vou deixar fermentar. Quando você colocar na mão. E o topo do pão bater. Sem passar. Importante esse tempo aí de fermentação. De 60 minutos a 80 minutos. Você vem e cobre com a tampa. Lembre de untar também a tampa. E leve no forno 140 graus. Se for forno turbo. Forno lastro 180 graus. Por um tempo aproximado de 35 minutos. Na metade do assamento você vai retirar a tampa. E terminar o assamento restante. Para você conseguir uma coloração. Se você assar todo o pão com a tampa fechada. Ele vai assar. Mas não vai dourar. Então a dica é. Retire a tampa na metade da fermentação. Bom pessoal. Depois do nosso pão de forma assado. E frio. Como eu falei. Eu coloquei a tampa. Para ele ficar nesse formato. Que é opcional. Você pode assar sem a tampa. Levei na geladeira por pelo menos 30 minutos. Porque eu vou cobrir com uma mistura. Super simples. E chocolate meio amargo. Chocolate ao leite. Com óleo de girassol. E castanhas. Aqui estou utilizando o xerém. De castanha de caju. Que é mais barato. Mais comum. De encontrar na padaria. E vou cobrir o pão. Então ele é um pão de forma. Com chocolate. Uma ideia super legal aí. Para você. Colocar o pão de forma. Para vender. Fazer aí na sua padaria. E ganhar um dinheiro. Um pão. Muito bacana. Cobrir todo ele. E levar na geladeira novamente. Por pelo menos aí uns 20 minutos. Para cristalizar o chocolate. A receita dessa cobertura. Você encontra na descrição desse vídeo. Super fácil. Chocolate. Óleo de girassol. Ou óleo de milho. E castanhas trituradas. Bom pessoal. Está finalizado. O nosso pão de forma bicolor. Uma ideia super legal. Para você fazer aí na sua padaria. Feito com cacau black. Muito legal. Uma dica. Faça o pão. Corte ao meio. E mostre para o seu cliente. Essa mistura de cores dentro. Então uma receita super vendável. Diferente. Espero que você faça na padaria. Se você ainda não se inscreveu. No canal da Padaria 2000. Se inscreva. Clique no sininho também. Para receber todas as novidades. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.